Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curso do Carvalho. Peço a vocês que se gostarem do conteúdo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações do canal, compartilhar o vídeo e, é claro, podem ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Também considerem se tornar membros do canal aí para apoiar o conteúdo. Muito obrigado a todos pelo apoio, é claro. Então, deixa eu comentar aqui rapidinho esse caso do coreano que viajou para o interior do Ceará, né, para encontrar a webnamorada e acabou se apaixonando por feijão e tapioca, segundo ele. Bom, vejam, isso aqui é um caso clássico de Passport Bros, né, que é uma trend, vamos botar assim, uma cultura que se iniciou nos Estados Unidos, daí o nome, onde os caras, eles voam para países mais pobres para tentar lutar contra a hipergamia feminina, né. No caso, na Coreia, o negócio está bem sinistro, é uma das menores taxas de natalidade do mundo, grande parte por conta da hipergamia feminina, nós sabemos muito bem, e o próprio tal coreano aqui disse que no seu país ele era um cara que simplesmente não chamava atenção feminina, né, ou o que se chama vulgarmente aqui no nosso país como o celebratário involuntário, não sei se tem um termo para isso lá no país dele, deve haver, etc. Mas, assim, por que que acontece isso? Porque, bom, o nível de hipergamia na Coreia do Sul é enorme, tá, é muito dado pelo caso de que a Coreia do Sul, ela obriga jovens homens a se alistarem dois anos no exército, e, obviamente, como nós sabemos, né, isso é uma regra em todo mundo, as mulheres não são obrigadas a fazerem isso, as garotas, as jovens, né, só que, assim como em todo mundo também, as mulheres, elas têm o mesmo acesso ao mercado de trabalho e especializações que os homens, ou seja, competem com eles nos mesmos cargos. Aí o que acontece? O guri, ele perde dois anos da vida dele tendo que se alistar ao exército, e aí quando ele finalmente volta para o mercado de trabalho, assim, depois de dois anos parado, tipo, as colegas dele já tomaram todos os cargos, entendeu? E agora ele não tem muito para onde correr, e a gente sabe muito bem, é uma regra, é um padrão biológico que as mulheres exijam que os homens os quais elas estão se relacionando estejam, no mínimo, um pouco acima do que elas, né, tanto socialmente, quanto financeiramente, quanto fisicamente, etc. Isso aí a gente sabe muito bem, por conta da evolução humana de provisão e proteção masculina. Então, assim, você vê que o cara, ele era, entre aspas, não é ninguém no seu país, ele provavelmente era de classe média baixa, não diz aqui a situação financeira dele, mas com certeza ele deveria ser de uma classe ou mediana para baixo, entendeu? Justamente porque ele não conseguia gerar interesse nas motos do seu país, daí, segundo ele, né, daí ele vem aqui para o Brasil, encontra uma web-namorada, né, com essa trend de TikTok, de coreano e etc., a moça acaba pela internet conversando com algum coreano, que provavelmente já era um interesse dela e tal, o cara se apaixona e vem para cá. Então, veja que o cara, numa situação econômica mediana para baixo, ele tem condições de viajar o mundo para encontrar o seu amor, né? Agora, o homem brasileiro, ele não tem condição de fazer isso, o homem médio brasileiro não tem condição de fazer isso, até porque a trend do Passaporte Bros, que muito provavelmente foi o que esse coreano fez, só que sem a intenção necessariamente, né, sem um plano, exatamente, não se sabe se ele fez isso por puro romance ou se foi um interesse planejado dele de procurar uma namorada num país mais pobre, onde ele, mesmo ele sendo pobre no seu país, mesmo ele sendo um zen ninguém no seu país, ele possa gerar interesse. Talvez isso não tenha sido premeditado, não dá para saber, mas a trend do Passaporte Bros é uma coisa premeditada. O cara que está nos Estados Unidos, geralmente, ele vai para países pobres da Ásia, né, não para Coreia, obviamente, ele vai para Bangladesh, ele vai para Tailândia, ele vai para Taiwan, entendeu? Segundo os Passaporte Bros, eles dizem que é porque as mulheres lá são menos hipergâmicas, né, elas dão muito valor a homens ocidentais, elas também são mais modestas, mais humildes e, ironicamente ou não, mais tradicionais. E isso gerou uma polêmica muito grande nos Estados Unidos, as próprias mulheres lá estavam dizendo que isso era algum tipo de abuso cultural, enfim, e vários outros argumentos para justificar o que, no fim das contas, é só uma dor emocional do abandono dos homens do seu país, entendeu? Porque simplesmente não dá, realmente não dá para proibir os homens de fazer isso, entendeu? O cara tem o dinheiro dele, ele viaja para o país que ele quiser e se casa com a pessoa que ele quiser, e claro que quiser também se casar com ele. Só que assim, muitas vezes o cara importava a esposa desse país pobre, né, trazia ela de volta para os Estados Unidos, porque não vale a pena você viver em um país pobre só para se casar. Pense, você diminuir a sua qualidade de vida, para diminuir a sua qualidade de vida, que é geralmente o que se faz um homem quando ele se casa e tem filhos, né? O cara está simplesmente só diluindo o próprio patrimônio. O cara que se casa e principalmente tem filhos, ele está pedindo para perder qualidade de vida, não só porque ele está repartindo a sua renda ali com outras pessoas, né, como ele também vai ter mais injeção de saco, né? A gente sabe muito bem que vida de casado não necessariamente, principalmente hoje, é uma coisa gostosa. Só que aquela coisa, né, a hipergamia é sempre comparativa e sempre progressiva. Ela não para, não adianta você achar que vai satisfazer a hipergamia. Esse negócio de satisfazer a hipergamia, na verdade, é um paradoxo em si mesmo, porque a hipergamia não satisfaz. Mas, então, quando o cara importava a esposa de um país pobre para o seu país, bom, a hipergamia dela começava a comparar com os homens disponíveis ali, começava a progredir, o que é natural, e aí já sabe, entendeu? Não tem jeito, isso aí é um padrão biológico, as coisas acontecem assim. E convenhamos que também está dentro da liberdade feminina. Ela pode escolher se divorciar, ela pode escolher se relacionar com outro homem a qualquer momento. Não tem o que fazer quanto a isso. Então, assim, essa é uma Blackpill em si só, né? É uma noção, assim, de que não tem como resolver, logo vire as costas para isso e vire sua frente para outra coisa. Mas, beleza, porque é o seguinte, para o estadunidense, que tem muito mais poder aquisitivo, isso não é tão ruim assim para o mediano brasileiro. O mediano brasileiro, ele está ferrado nessa situação, porque ele não pode sair do país, tá? O cara que quer fazer o Passaport Bros, tá? O cara que fica viajando no Twitter com a tradição do continente asiático, né? Que ele fala que vai viajar para algum país asiático, encontrar alguma honrada e coisa do gênero. Esse cara, ele está numa autopiedade neurótica e ilusória. Muito provavelmente, esse cara vai ter que trabalhar décadas da sua vida para juntar uma grana para conseguir fazer isso. Porque, lembre-se, não é só viajar para outro país, é ter grana o suficiente para sustentar uma mulher daquele país, que por mais que tenha uma exigência menor, você vai ter que cuidar dela ali, entendeu? Por mais que até a moeda daquele país seja bem desvalorizada em relação ao real, esse cara vai ter que, obviamente, sustentar ela. E, muito provavelmente, ele vai botar ali um boneco e ele vai ter também que sustentar esse boneco e tal. Então, assim, eu acho absolutamente maluquice o cara sair de um país que já tem o IDH baixo, que já tem uma qualidade de vida muito baixa, para quem já é classe média, tá? Classe média alta até, em relação a países de segundo ou primeiro mundo. O cara vai para um país mais pobre, com a moeda pior, com a qualidade de vida pior, só para satisfazer uma demandazinha emocional, um padrãozinho biológico de se reproduzir, que é, literalmente, seguir os instintos como um animal. Você entende isso? Que, no fim das contas, é muito mais fácil você lutar para diluir os seus desejos, controlar os seus desejos, do que para satisfazê-los? No fim das contas, o cara vai passar décadas da sua vida não só trabalhando para atingir esse objetivo, como também sustentando esse objetivo. E sempre com a ansiedade dele acabar tomando um divórcio, dele acabar perdendo a guarda dos filhos, tomar uma falsa acusação, que são atitudes garantidas por lei, né? Que é um maquinário legislativo que fica contra ele, em todos os casos. E, além de tudo, vai haver essa pressão social de que, muito provavelmente, o que ele fez com essa mulher que ele importou de um país mais pobre foi, na verdade, algum tipo de violência cultural. Esse é o papo, tá? Contra os Passport Bros. Que, no fim das contas, ele está oprimindo ela por ser uma mulher de um país mais pobre para tentar ganhar algum tipo de submissão dela através do dinheiro, através da relevância cultural que ele tem em relação a ela. Então, você percebe como isso é perigoso? É claro, esse tipo de acusação é extremamente emocional, tá? Ela só vai recair sobre o homem se a mulher estiver insatisfeita com ele e usar esse argumento contra ele. No caso desse coreano aí, como ele tem um VSM alto, vamos botar assim, né? O cara veio da Coreia. Tem essa onda, assim, de meu coreaninho, pretty boy, BTS, não sei o quê. Então, nessa situação, não há o pragmatismo, não há necessidade de perseguir esse cara. Até porque, geralmente, o interesse de fazer isso são das mulheres do país do cara que fez o Passport Bros. As mulheres do país da moça que recebeu o Passport Bros aí, né? Não tem necessariamente nada a ganhar com isso. Muitas estão comemorando, nossa, meus parabéns, que sorte, um coreaninho, BTS, pretty boy, etc. Entendeu? E aí é que tá, né? É uma triste realidade para muitos homens brasileiros que ainda têm a expectativa de se casar, ter filhos e coisa do gênero. É uma triste realidade. Para os caras mais tradicionais conservadores, eu imagino que foi uma pequena alfinetada na barriga porque... e pergamia canta, né, irmão? E pergamia canta. É aquele caso. Pense que você está na sua tribo e tem as mulheres da sua tribo às quais você tem o prospecto de se relacionar. Aí vem o cara de uma tribo vizinha que, sei lá, ele tem um VSM mais alto por conta de... por conta de questões culturais, sabe? Admira-se aquela tribo porque aqueles caras são melhores caçadores, eles são assim, são assados. É o caso, por exemplo, da Coreia do Sul com essa parada de K-pop. É muito chamativo para as jovens moças. E aí, irmão, o cara vem e rapa uma guria da tua tribo, tá ligado? Às vezes você nem queria necessariamente se relacionar com ela, mas ela é da tua tribo, entendeu? Você se sente um pouco traído, um pouco mogado por conta disso. E o que você pode fazer, irmão? Foi do consentimento dela, foi do consentimento dele, você não tem direito nenhum de reclamar. Só que aí é que tá, a tua tribo é mais pobre, entendeu? Você não pode simplesmente fazer essa mesma coisa com outra tribo, porque você é ferrado. Então, assim, o Brasil, ele é um país, entre aspas, perfeito para o Passaport Bro. Porque ele é um país pobre, de moeda diluída, que se impressiona muito fácil com o gringo, principalmente a hipergamia, e muitos homens, por exemplo, da Europa, podem achar as mulheres brasileiras mais tradicionais que as suas. Porque, lembre-se, o pós-modernismo e o progressismo começaram no topo do mundo, cara, no hemisfério norte, tá? Estados Unidos e Europa, eles estão bem mais acelerados que nós, até porque o delay cultural acontece aqui, tá? A importação de cultura é nossa. Eles são os exportadores de cultura, eles são o centro do mercado, eles são o centro dos filmes, eles são o centro de todas essas coisas sociais aí. Só que, assim, eu não tô vendo muitos homens, pelo menos não o meu contato, eu não sei vocês, deixem aqui nos comentários, eu não tô vendo muitos homens necessariamente desapontados ou frustrados com isso, né? Não tô vendo ranger de dentes por parte dos homens. Eu acho engraçado. Eu acharia engraçado se acontecesse. Eu acho engraçado esse caso, claro, mas acharia engraçado se acontecesse, porque realmente não tem muito o que esses caras possam fazer, entendeu? Então, assim, pode haver uma certa estigmatização do Passaport Bros, por conta dos homens brasileiros, se isso se tornar uma normalidade, mas, assim, pra um cara como eu, que não quer casar, que não quer ter filho, não quer nem se relacionar casualmente, ah, mano, isso aí é motivo de risada, é ronkipil total, e eu tô louco pra ver o que vai acontecer. Por mim, os coreanos tudo vem pra cá, roubam as brasileiras, roubam, né? As brasileiras dos homens brasileiros, eu, nossa, vou adorar ver isso aí. Vai ser um show, porque, assim, eu não tenho como evitar, nem quero. Então vai ser hilário, porque, como eu disse, o Brasil é um país não exatamente perfeito pros Passaport Bros, mas é bom. Aí a pergamia é satisfeita com gringo, principalmente se ele vier do Hemisfério Norte, tem também a questão da moeda extremamente diluída, então o cara que ganha, sei lá, o cara que é classe média baixa, ou até pobre lá, ele vira um classe média alta facilmente aqui, ele vai ser muito mais bem tratado, principalmente se ele tiver um padrão de beleza, né? É bem agraciado aqui. É por isso que o gringo fica falando Ah, o Brasil é lindo, o Brasil, todo mundo é festeiro, todo mundo te trata bem, todo mundo gosta de você. É porque você é gringo, tá? Se você fosse um pardo padrão brasileiro, pé rapado, que mora em comunidade, você ia ver exatamente o que é a vida aqui no Brasil. Mas gringo é sempre mais bem tratado, tem melhores oportunidades de emprego, vai ter mais opções sexuais, com certeza, vai adorar o Brasil. Então, assim, os caras não descobriram o Brasil como passaporte brusa ainda, os caras estão geralmente indo para a Ásia. Aí eu quero ver, quando os malucos começarem a avisar o Brasil, nossa, vai ser hilário, irmão, vai ser hilário, porque pergamia vai cantar, irmão. E aí eu fico imaginando o que os homens medianos brasileiros, que querem casar, querem ter filho, querem se relacionar, vão pensar, né, quando verem os prospectos de relacionamento e família deles sendo destruídos por conta de uma concorrência que já era alta no seu país, porque pergamia é brasileira, irmão, não é brincadeira. Então, o cara, ele tinha que concorrer já com outros medianos igual a ele, caras do topo, né, coisa do gênero. Agora ele tem que competir com gringo, irmão, aí o cara vai achar que a concorrência é desleal, entendeu? E aí a gente sabe, cara, beta, quando quer ter filho, quando quer ter família, irmão, ele faz o diabo, tá? Tem até pesquisa sobre isso, né, que na frustração sexual da ausência feminina, os homens, eles começam a ficar mais violentos, e a gente tem até revoluções aí pelo mundo que comprovam isso. A própria Revolução Francesa teve um quê disso aí, né? E o engraçado é que lá os caras tiraram a coroa pra botar a burguesia, que no fim das contas deu a mesma coisa. Mas enfim, aí eu já tô saindo pela tangente, é outro assunto. Fica o vídeo por aqui, que eu não queria que esse vídeo fosse muito longo mesmo, para mim 15 minutos já é demais pra falar sobre esse assunto, mas enfim, tá aí, né, senhores? Muito hilário esse caso, digam o que é que vocês acham. Eu achei engraçado, eu tô querendo ver aí o andar dos próximos capítulos dessa novela. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, muito obrigado por terem assistido até aqui. Aqui é o Curitiba do Carvalho, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.